Vocês ouvirão agora uma das gravações constantes deste CD, como era ouvido na época em que foi realizada. Em seguida, a mesma gravação restaurada no estúdio Revivendo, graças aos modernos recursos da era digital. Neste trabalho, a Revivendo espera ir ao encontro das expectativas do ouvinte de hoje, acostumado a uma qualidade sonora bem apurada. A Revivendo espera ir ao encontro do ouvinte de hoje. A Revivendo espera ir ao encontro do ouvinte de hoje. A Revivendo espera ir ao encontro do ouvinte de hoje. A Revivendo espera ir ao encontro do ouvinte de hoje. A Revivendo espera ir ao encontro do ouvinte de hoje. A Revivendo espera ir ao encontro do ouvinte de hoje. A Revivendo espera ir ao encontro do ouvinte de hoje. A Revivendo espera ir ao encontro do ouvinte de hoje. A Revivendo espera ir ao encontro do ouvinte de hoje. A Revivendo espera ir ao encontro do ouvinte de hoje. A Revivendo espera ir ao encontro do ouvinte de hoje. A Revivendo espera ir ao encontro do ouvinte de hoje. A Revivendo espera ir ao encontro do ouvinte de hoje. A Revivendo espera ir ao encontro do ouvinte de hoje. A Revivendo espera ir ao encontro do ouvinte de hoje. A Revivendo espera ir ao encontro do ouvinte de hoje. A Revivendo espera ir ao encontro do ouvinte de hoje. A Revivendo espera ir ao encontro do ouvinte de hoje. A Revivendo espera ir ao encontro do ouvinte de hoje. Encontro do ouvinte de hoje. No separeira ir ao encontro do ouvinte de hoje. A Revivendo espera ir ao encontro do ouvinte de hoje. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Blanchente. Falta executada pelo Grupo Quiquinha Gonçada. Tirso da Casa Edson Rio de Janeiro. Amém. 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 e aí o o o o Amém. 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 O Pão, cê tá vendo essa casinha, sim, vizinha Toda branca de café Diz que ela pegue no abandono, não tem dono E se tem, ninguém não vê Uma roseira cobre a pão da savaranga E num pé de cambucal Quando o dia se levanta, se jucou Fica assim de zaguear Deixa falar toda essa gente malvidente Quem que tem um morador Sabe quem mora dentro dela? Se é Gazela, o maior dos cantadores Quando Gazela viu que a Rita, tão bonita Pôs a mão no coração Ela pegou, não disse nada, deu risada Pôs os olhos no chão E se casaram Mais um dia, que agonia Quando em casa ele voltou Se é Gazela, viu que a Rita, muito assim Tava lá, manetinho Tem duas cruz entrelaçada Bem na estrada E escrever um por detrás Numa casa de caboclo Um é pouco Dois é bom Treze de mar Tava lá, manetinho Um é pouco Tava lá, manetinho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA